A gente vai começar falando do Vasco, volta a jogar na segunda-feira pelo Brasileirão, pega o Atlético Paranaense em volta redonda e o Vasco recebeu a visita de um molequinho que tá bombando nas redes sociais, cara. São sete anos de idade, seis de São Januário. Henrique aproveita o colo do pai pra acompanhar o Vasco desde que tinha um ano. Dessa vez, ele não estava acompanhado apenas do pai, não. Henrique veio a São Januário depois que um vídeo dele viralizou na internet. Ele comemorou o aniversário de sete anos essa semana e pediu decoração e bolo do Barcelona. E depois do parabéns, ele aprontou isso aí, ó. Dá o play aqui, Henrique. Um, dois, três, três, casaca! Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! O bolo era do Barcelona porque o garoto faz a escolinha do clube na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas a camisa, as fotos e os gritos são do Vasco. Vasco, Vasco! Aliás, os gritos vistos e ouvidos nas redes sociais viraram tradição nos aniversários quando o menino completou quatro anos. Desde então... Toda festa ele pedia, mesmo quando era a festa dele. E aí, pai, vamos cantar o casaca? Não, filho, não dá pra cantar o casaca aqui, a festa era nossa. E aí ele foi, nos aniversários dele, sempre pedindo. Até o do ano passado, ele me pedia. Matheus Vital, Paulo Vitor, Paulinho e Luiz Fabiano conheceram o garoto. Os mais novos do elenco assistiram ao vídeo, em meio a risadas e a timidez do menino Henrique. Assim como a gente começou aqui, do tamanho dele aqui no Vasco, a gente fica muito feliz quando vê esse tipo de coisa. Palpite nosso aqui para o ano que vem, você faz um bolo metade e metade. Metade do Vasco, metade do Barcelona, tá bom? Mas eu não tenho que chamar muito a prazer. Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fuzaca. Vasco, Vasco, Vasco!